Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Hebreus capítulo 11. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Hebreus capítulo 11, dos versos 13 a 16, está escrito assim. Todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Até aqui, apenas até o verso 16, vamos fechar os nossos olhos, curvar as cabeças e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso, justo, santo e bom. Tu és grande e poderoso, forte e maravilhoso. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o grande Rei. Não existe nenhum outro como o Senhor. Tu és eterno, digno de honra e glória. O Senhor é maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos como nós temos perdoado as pessoas. Eu te agradeço por mais esse dia, Senhor. Te agradeço por mais essa sexta-feira. Pela oportunidade que nós temos, Senhor, de te louvar, de te adorar. Pela oportunidade que nós temos de meditar na Tua Palavra. Pela chance que o Senhor está nos dando, mais uma vez, de compartilharmos aqui as Tuas verdades. De vivermos baseados nas Tuas verdades. Eu te agradeço, Senhor. Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe hoje. Nos livre de todo mal. Nos guarde. Não nos deixe cair em tentação. Abençoa nós e aos nossos familiares. Protege-nos, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Derrama sobre nós a Tua provisão. Abre portas de emprego para aqueles que continuam desempregados. Traz cura para aqueles que estão enfermos, Senhor. Tantos que nós temos acompanhado que estão enfermos. Que o Senhor traga cura, Pai. Alivia o fardo daqueles que têm carregado um fardo pesado demais. Fortalece, Senhor, aqueles que estão se sentindo enfraquecidos. Mas eu oro principalmente pelos nossos familiares e amigos mais próximos, Pai. Que ainda não encontraram Jesus. Que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Que ainda não o reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Que a Tua graça os alcance. Que o Teu Espírito Santo quebre as barreiras. Que as impedem de entender a realidade do Teu amor, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Compartilhe o ABC com outras pessoas. E dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional. Porque você pode comprar o livro Muito Além de um Pai. Ajudar o canal. Seguir a gente no Insta. Entrar na nossa comunidade do Telegram ou do WhatsApp. E receber todos os conteúdos que a gente posta todos os dias. Tá bom? Vamos lá. Então lemos, como vocês viram, dos versos 13 a 16. E recapitulando, tá assim. Todos estes, falando ali dos heróis da fé, ainda viveram pela fé. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Ou seja, apesar deles terem recebido diversas promessas. Falamos, por exemplo, de Abraão. Que tem Isaac, que tem o filho que recebe a promessa do filho. O filho da promessa. Mas olha o que tá escrito aqui no verso 13. Todos estes ainda viveram pela fé. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe. E de longe assaldaram. Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, existe algo que foi prometido. Que não lhes foi entregue. Apesar deles terem vivido várias promessas. Verso 14. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Todos nós estamos buscando essa pátria. Qual pátria? Que é essa? A pátria celestial. Está escrito no verso 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isso é a pátria celestial. Todos esses heróis da fé morreram sem receber ainda essa pátria celestial. Uma parte da promessa, crendo que essa parte da promessa virá, mas ainda não a vendo. Conectando lá com o comecinho do capítulo 11, né? Na certeza daquilo que não estavam vendo. A mesma coisa acontece conosco. Nós vamos receber o cumprimento de várias promessas. A gente vai ver o cumprimento de várias promessas aqui em vida ainda, nessa vida. Mas a promessa verdadeira, afinal, de uma nova pátria, onde tudo isso que a gente vê, tudo isso que a gente passa, fica para trás, isso a gente ainda não recebeu. E essa é a nossa esperança dessa pátria, porque nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós vivemos nessa terra, mas nós não somos daqui. Nós somos de outro lugar. Nós somos de uma pátria celestial que está sendo preparada, que está nos aguardando, mas nós não somos daqui. Os sofrimentos um dia terão um fim, essas angústias um dia vão passar, tudo isso um dia acaba. E nós estaremos vivendo eternamente ao lado do nosso Senhor, numa pátria celestial. Essa é a nossa esperança. Por isso que eu falo tantas vezes aqui, pessoal, se você acompanha o canal há mais tempo, você já deve ter visto eu falando isso. O nosso foco precisa estar nas coisas eternas, porque as coisas dessa vida são passageiras. As coisas dessa vida, como o pregador diz, são vaidade. São uma poeira que passa, uma fumaça que se dissipa. Por isso o nosso foco tem que estar na nossa pátria celestial, tem que estar na eternidade. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. A nossa fé não é de que a gente vai ter uma boa aposentadoria, a nossa fé não é de que a gente vai ter um bom casamento, a nossa fé. A nossa fé é de que nós habitaremos eternamente na nossa pátria celestial o lugar de onde nós somos, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E esses homens da galeria da fé morreram sem receber essa promessa, mas mantiveram a fé. E isso deve ser o que nós devemos fazer, manter a fé de que viveremos o cumprimento dessa promessa, de uma pátria celestial onde todos os problemas que nós passamos aqui vão ter um fim. Onde tudo isso, as doenças vão ficar para trás, a fome vai ficar para trás, tudo isso fica no passado e nós vivemos a eternidade futura ao lado do nosso Senhor. Essa é a nossa fé. E também diz o seguinte, né, verso 15. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Esse verso aqui é fundamental. A gente tem que parar de pensar nas coisas daqui. Tem que parar de pensar nas coisas daqui. Porque nada do que está aqui importa tanto quanto a nossa pátria celestial. Preste atenção no que eu falei. Importa tanto quanto. É claro que o que está aqui importa, a nossa família importa, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos importa, o chamado que nós temos importa, tudo isso importa. Mas nada disso importa mais do que a nossa pátria celestial. O nosso foco tem que estar na eternidade, naquilo que influencia a nossa eternidade. Amamos o nosso próximo, amamos a Deus acima de todas as coisas e fazemos boas obras, fruto do que o Espírito Santo tem feito em nós, visando, mirando a eternidade. É isso. Então que nosso foco esteja na eternidade, pessoal. Que nós possamos manter a fé, guardar o nosso coração das coisas desse mundo, para que nós tenhamos a esperança na nossa nova pátria. É isso. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz. 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 Paz.